Olá seja bem vindo ao canal imagem na teia o meu nome é Augusto e o vídeo de hoje é como remover o pacote de figurinhas do seu whatsapp antes de começar o vídeo peço para dar aquele like inscreva-se no canal e ative as notificações bora assistir então para excluir o grupo inteiro né de figurinhas que você criou do whatsapp você vai vir aqui nesse sinal de mais ele vai abrir esta tela você vai clicar aqui em minhas figurinhas e agora clica na lixeira clicou na lixeira aparece essa mensagem de advertência e agora você clica em apagar beleza pessoal espero ter ajudado agradeço por ter assistido e até mais